Música Passada a primeira fase do julgamento no Conselho Nacional do Ministério Público, o ex-procurador-geral de Justiça do DF, Leonardo Bandarra, enfrentará esta semana mais uma importante fase das denúncias que o acusam da má conduta como representante do MP. Na próxima quinta-feira, a Corte Especial do Tribunal Regional Federal da Primeira Região decidirá se abre ou não a ação penal contra Bandarra em um processo no qual é denunciado por ter agido supostamente em favor do ex-governador José Roberto Arruda para preservar o ex-comandante da Polícia Militar, o coronel Antônio Serqueira, e contra o interesse público. Música 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 Música